Com o objetivo de ampliar os debates feitos na Universidade, diversos núcleos de pesquisa e grupos de estudo da URGS realizaram o seminário Diversidade Sexual, Relações de Gênero e Políticas Públicas. Todo estudante de Universidade Pública Federal tem um dever a mais de estar promovendo esse debate. Então é super inovador, você vê a academia, que geralmente é um ambiente ainda um pouco mais fechado, de ciências mais clássicas, mais duras, se abrindo. O maior desafio é vencer o preconceito. A gente incorpora uma lógica que torna a heterossexualidade obrigatória. E quase todas as alternativas à heterossexualidade, ou mesmo a diversidade no interior da heterossexualidade e dessa lógica binária de gênero, trabalhando com a ideia do masculino e feminino, elas conduzem a nossa vida e nos constituem. Então quando nós estamos face a alguém ou a um grupo que, pelo contexto, pelas configurações da sua trajetória de vida, se constituiu de alguma outra forma, o que acontece é que as pessoas não sabem ligar, lidar. Elas produzem um estranhamento para levar a uma paralisia, uma rejeição. Porque essas questões não são discutidas, elas são naturalizadas. Os sujeitos são diversos, marcadores sociais como raça, etnia, gênero, geração e orientação sexual fazem com que nós nos diferenciemos uns dos outros. Então acho que é um papel importante porque, muitas vezes, em nome desses marcadores, dentre eles a questão da diversidade sexual, as pessoas não têm acesso a políticas públicas de lazer, políticas públicas de saúde, políticas públicas de educação. Portanto, a universidade se coloca aí no papel de protagonizar essa discussão, que é inerente, é fundamental. Além dos seminários, estudantes do ensino médio e profissionais da rede têm a oportunidade de participar de oficinas com temas como educação e diversidade sexual. Nós temos duas oficinas previstas. Uma oficina que é dirigida mais para estudantes de ensino médio, que tem o título de educação e diversidade sexual, que é poder pensar a partir de imagens, são pequenas curtas e algumas propagandas que lidam com a questão da identidade de gênero e da diversidade sexual. Como que os alunos e as alunas percebem essa questão e como isso atravessa o cotidiano da escola? A universidade tem uma série de núcleos de pesquisa que têm pesquisado essas relações entre gênero, sexualidade, corpo, saúde. O G8 é um grupo que trabalha com direitos da mulher e de gênero, entendendo esse gênero não só a questão feminina, mas também a questão dos direitos LGBT. Nós prestamos assessoria jurídica no Saju, que é um serviço de assessoria jurídica universitária da Faculdade de Direito da URGS, que já existe há 60 anos. E a gente presta atendimentos individuais, em relação à violência doméstica, homofobia, casamento homoafetivo, troca de nome de transexuais e travestis. E também prestamos assessoria jurídica popular, que é a questão de ir em oficinas, em comunidades, fazer grupo de mulheres, estar inserido em uma problemática mais política mesmo, em relação aos direitos da mulher e de gênero. Essa posição política de apoio a uma diversidade sexual é muito importante dentro das faculdades e é algo que deveria ser mais discutido fora delas também.